Salve rapaziada, então, Samurai MC, tá ligado? Hoje o bagulho vai ficar doidão lá no Betaclube, é isso mesmo, do Teatro Municipal do Rio Vai tá eu, meu mano Johnny, meu mano Rush, meu mano Fael Enquanto os amigos de Brasília, lá o Cid, o Alves, o Draco, outro amigo E esse bagulho vai ficar doido mesmo, tá ligado? E nós vai amassar, e vai ficar doidão, quem não for vai perder, igual o amigo falou E se eu for, vou ganhar, e o bagulho é doido, é nóis, pronto, com vó